Já estou quase de abalada Sempre vens até à fonte É que a hora marcada Já faz frio e agiada Na ladeira do teu monte Aguardando aqui sozinho Tive um mau pressentimento É que até o passarinho Que cantava no seu ninho Nunca mais esteve alento Sabes porquê que eu peço tanto O milagre do santo Quando espero por ti E se for para ser sincero Eu peço que eu mais quero Que te traga até mim Que nos junte aos dois aqui Me vejo direto à rua Maria Não vens cá nem de passagem É que até a erva fria Diz que isso é cobardia Que te faltou a coragem Já está tudo combinado São mansos a testemunha Quando chegarmos ao adro Com Deus Pai no céu cavado Ele por nós Mãe te acunha Sabes porquê que eu peço tanto O milagre do santo Quando espero por ti E se for para ser sincero Eu peço que eu mais quero Que te traga até mim Que nos junte aos dois aqui E se for para ser sincero